Deus! Falei pra Ruama agora, né? Uh! Se louvou, me animou! Gosto dessa música. Como é que vocês estão? Tudo bem? Você que tá em casa também? Tudo bem. Muito bom estar aqui mais uma vez com você. Mais um estudo do livro de Atos, né, gente? Eu amo o culto Mediwiki porque a gente sempre pode estudar algo que é o que a gente tá lendo. E eu amo fazer esse link do que a gente tá lendo e estudar, ouvir uma mensagem sobre isso. E não sei se você fez a leitura de hoje, mas um texto tremendo também foi lido aí pela Kelly na Palavra de Oferta, né? A gente tá, pulamos um pedacinho de Atos, fomos pra Gálatas porque a leitura é cronológica, mas acho que depois de amanhã a gente já volta pra Atos. E até o final do mês a gente vai ficar nessa leitura aí, né? Com esses cultos focados no estudo de Atos. Semana passada eu tava aqui, não sei se você ouviu, de repente você ouviu no online, de repente você tava aqui, e a gente falou sobre rótulos, né? Deixa eu falar só uma coisa pra você. Eu tô muito ofegante, não sei se isso tem a ver com estar grávida, mas eu tô muito ofegante. Se não for, gente, já prepara o SAMU aí pra mim, porque... Parece que eu vim correndo de Vila da Penha, né? Acabei de fazer minha mudança. Glória a Deus. Agora já moro aqui. Se tiver uma casa pra eu almoçar... Né? Eu não tenho fogão ainda instalado, gente. Eu só posso receber convite. Não posso fazer ainda, tá bom? Mas vamos pro que interessa pra Palavra de Deus. Eu queria começar fazendo uma pergunta. E aí eu já vou, na sequência, me entregar, tá bom? Quem aqui, melhor, na escola, quando você estudava, volta um pouquinho mais atrás, no ensino fundamental ou no ensino médio aí, pra alguns casos, o ensino fundamental fica muito no passado, onde você costumava se sentar na sala de aula? Você era da turma do fundão? Quem era da turma do fundão? Levanta a mão. Seja verdadeiro, em nome de Jesus. Uama. Meu Deus. Gente, eu não tô acreditando. Você. Você que tá aí em casa. Tem a galera que é o pessoal lá do fundão, que coloca o terror, né? Tem o pessoal que eles não querem se comprometer. Então, eles ficam aonde? No meio. Não é dos louvores do povo, mas é ali no meio, ali da turma, né? E tem uns que são menos amados da turma, que são os que ficam aonde? Os da frente. Quem era da frente levantar a mão? Gente, eu não só era da frente, mas eu chegava muito cedo, porque a cadeira que ficava na frente da mesa da professora tinha que ser a minha cadeira. Insuportável. Eu oro pra que os meus filhos não puxem algumas coisas da minha personalidade. Gente, eu era aquela aluna que não só ficava na frente, mas que brigava pra escrever na lousa. Que pedia pra professora pra tomar conta da turma quando a professora ia pegar o giz. Meu Deus. Que coisa terrível, né? Então, a minha vida toda eu sempre gostei de ser aquela pessoa ali que sentava na frente e tal. E aí, se eu ouvir um burburinho lá atrás, o que o pessoal da frente faz? Shhh. Chato, né? Chato. Mas eu era essa pessoa, né? Na igreja também, eu geralmente, mesmo assim, se eu for em alguma igreja visitar e tal. Obviamente, eu não sento lá na primeira fileira, eu não sei pra quem é a primeira fileira na outra igreja, né? Em casa a gente senta, mas não é na nossa casa. Eu tento ficar pelo menos na segunda ou na terceira. Eu tento chegar o mais cedo possível em qualquer lugar que eu vou. Por quê? Na escola era porque eu queria... Puxa, saco da professora mesmo. Mas, na vida, depois que eu amadureci, porque eu percebi que quanto mais próximo eu estiver do que está acontecendo, menos distraída eu fico com as coisas que acontecem pra trás de mim. E aí, hoje, parece que não tem nada a ver, mas eu vou falar de um cara que ele estava no meio de uma coisa muito importante que estava acontecendo. Mas ele decidiu se posicionar no lugar errado nessa reunião. E aí, eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos 10 e a gente vai ler uma história um pouquinho comprida, mas vai valer a pena. Vamos lá. A partir do verso 7. Diz assim. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, ele continuou falando até a meia-noite. Jeová. Cinco estrelas aí já teria anotado ele, né? Havia muitas candeias no piso superior aonde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar quando o levantaram e estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então, subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois, continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Gente, que loucura, né? Antes de eu falar para você o que me saltou aos olhos nessa passagem quando eu estava lendo hoje de Atos 20, é só para você entender o que estava acontecendo. O Paulo, ele estava na terceira viagem missionária dele. Ele estava nessa viagem missionária em Éfaso e ele fez muitas coisas lá. Ele implantou uma série de igrejas. eu acredito que em todas as províncias de Éfaso. Então, ele estava numa batida de trabalho muito frutífero. Ele estava trabalhando, implantando igrejas, encorajando pessoas, edificando pessoas, levantando presbíteros, fazendo discípulos e estava trabalhando a beça. Aí, ele decide passar um dia num local que é esse local onde acontece esse episódio que é um lugar chamado Troade. Perceba que Paulo não estava em Troade. Ele passou por Troade. Então, aquele dia era uma única oportunidade de ouvir o grande apóstolo Paulo. Porque no dia seguinte, a passagem já conta que ele estava a caminho de Jerusalém. Ali, mais à frente de Atos 20, você vai ver ele falando, se despedindo ali, mais à frente na história. Falando que, olha, vocês não vão me ver mais, essa é a última vez que a gente vai estar juntos. Então, provavelmente, o povo ali daquela província, daquele local, estava vendo e ouvindo o apóstolo Paulo pela última vez. Pastor, o que isso tem a ver? Isso tem a ver porque eu vou falar um pouco com você sobre o que aconteceu na vida de Eutico. E é importante você perceber que não era só mais um dia. Não era só mais um culto. Não era só mais uma pregação qualquer. Não era só, sabe, assim, amanhã eu vou lá que ele está lá de novo. Não. era uma oportunidade única. Tanto era uma oportunidade única que apóstolo Paulo se estendeu até o amanhecer. Como quem diz assim, eu só vou passar um dia aqui, eu quero ensinar o máximo que eu puder para o povo desse lugar. era isso que estava acontecendo aqui nessa passagem. Só que ali nós vemos um episódio e hoje eu quero focar em falar com vocês sobre um tema, não sei se colocaram aí no slide, mas que se chama Saia da Janela. Você pode falar assim comigo? Saia da Janela. é interessante porque talvez você já ouviu alguma mensagem falando sobre Eutico e sobre esse episódio e a gente costuma pensar e falar nesse episódio sobre o crente Raimundo. Você já ouviu do crente Raimundo? Se tem algum Raimundo aqui em nome de Jesus? Não, né? Amém, mas provavelmente no online vai ter. Dizem, não sou eu que inventei isso, dizem, né? Que o crente Raimundo é aquele crente que está com o pé na igreja e o outro pé no mundo, não é? Então, as pessoas geralmente usam essa passagem para falar, né? Você está na janela, você está com o pé na igreja, você está com o pé no mundo, Eutico, caiu, porque estava com o pé no mundo, o pé na igreja e tal. Só que hoje eu quero meio que desfigurar essa ideia e trazer para um contexto mais próximo da gente. Porque se a gente pensar nessa passagem como algo assim de alguém que está com o pé no mundo e o pé na igreja, nenhum de nós vamos olhar para dentro de nós mesmos. Porque todos nós estamos dentro da igreja, sim ou não? Só que hoje eu quero convidar vocês a enxergarem essa janela como um lugar que quem visita é alguém que está dentro. Porque se você parar para pensar, Eutico estava dentro da igreja. Aqui a linguagem usada é cenáculo, mas trazendo para os nossos dias, ele estava dentro da igreja. Eutico não estava numa balada, ele não estava no barzinho tomando chope, Eutico não estava na reserva se drogando, ele estava no culto dentro da igreja. Só que no lugar certo, preste atenção, ele decidiu se posicionar de forma errada. Eu vou repetir, no lugar certo, ele decidiu se posicionar de forma errada. Ele estava no lugar certo, mas se posicionou de forma errada. E aí eu quero falar com vocês alguns pontos sobre o que eu aprendo, e eu quero aprender com vocês e discutir isso com vocês hoje, sobre a vida de Eutico e sobre essa janela que a gente lê em Atos 20. Amém? Vamos mergulhar nessa palavra? Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, eu sei que a presença do Espírito Santo está aqui, mas Espírito Santo, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa trazer uma revelação personalizada a cada um, Pai, que da mesma forma que o Senhor começou a cutucar coisas dentro de mim, me chamar atenção sobre áreas, eu peço que o Senhor faça isso com cada filho e cada filha essa noite, que ninguém saia sem ser tocado, ninguém saia sem um toque do Senhor essa noite em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero falar com você é saia da janela das distrações. Para mim, enxergando essa passagem como alguém que está dentro da igreja e decide se posicionar na janela, eu enxergo que essa janela é principalmente um lugar de distrações e um lugar de distrações é um lugar caracterizado por um lugar que você está vislumbrando uma série de coisas do lado de fora, mas você nem participa do que está acontecendo do lado de fora, mas você também não usufrui do que está acontecendo do lado de dentro. Então, imagina eu, vamos dar uma viajada juntos? Aqui está acontecendo o culto, o apóstolo Paulo está aqui pregando, aquela multidão enchendo aquele lugar e tal, e aqui está Eutico, igual aquela namoradeira que o povo bota na janela para assustar a gente, assim está lá, Eutico, de repente ele estava assim, acho que estava sentado para ter caído, acho que ele estava sentado no negocinho, no beiral. E ele está ali, quando ele olha para fora, ele consegue vislumbrar o que está acontecendo do lado de fora, e ele consegue se distrair com o que está acontecendo do lado de fora, mas ele não consegue participar do que está acontecendo do lado de fora, porque ele está na janela. Você está entendendo o que eu estou falando? Só que ao mesmo tempo, por ele estar na janela, ele está dentro daquele lugar, mas não está participando do que está acontecendo naquele culto, não está recebendo a unção que está sendo derramada, não está sendo, não está recebendo a cura, não está recebendo ensino, porque ele está num lugar que é o mais longe possível do que Deus estava fazendo. E aí, dentro dessa coisa toda de distração, eu queria falar com você que existem duas consequências que na minha mente, você pode achar várias outras, mas eu pensei em duas consequências imediatas da distração na vida do crente. E a primeira consequência da distração na nossa vida, você que é cristão, você que está em casa e a cristão ama o Senhor é sonolência. Só que eu não estou falando da sonolência que eu estou sentindo o dia inteiro, nem na que vocês podem sentir aí o dia inteiro, é a sonolência espiritual. Quando nós estamos distraídos, quando nós não estamos vigilantes do que Deus está fazendo, quando nós não estamos focados no que Deus está fazendo, uma sonolência de cunho espiritual vai tomando a nossa vida. E o que que é essa sonolência espiritual, pastora Rana? Nunca ouvi falar disso, está inventando coisa. Querido, quando você não está de pé vigiando, quando você não está acordado vigiando, você começa a entrar num estado de perder a sua percepção espiritual. Quando você não está vigilante daquilo que Deus está fazendo na sua vida, quando você não está vigilante em oração, em jejum, em meditar na palavra, você começa a entrar num estado de sonolência espiritual. E o perigo da sonolência espiritual é porque quando você começa a ficar com sono, o que acontece na sua vida? No natural, usando essa analogia, você começa a perder os sentidos. O barulho que estava aqui do seu lado, graças a Deus, quando a gente dorme, a gente perde um pouco dos sentidos, porque senão eu não ia dormir na minha casa. aleluia, não vou expor meu marido, mas quem pegou a revelação já pegou. Quando eu entro no estado de sonolência, aquele barulho de trator vai ficando cada vez mais longe, essa é a minha salvação, aleluia. É, então, o que eu estava falando? Ah, ele está contucando aí, né? Então, da mesma forma que na sonolência natural, você vai perdendo essa percepção de algumas coisas, na vida espiritual também. Você começa a ficar sonolento com as coisas sobrenaturais, com as coisas espirituais, e você não consegue discernir mais a voz de Deus. Você não consegue ficar preparado para que no momento da tentação, você esteja como em Efésios 6, armado e preparado para resistir a todas as ciladas de Satanás porque você está com sono para as coisas espirituais. Então, querido, a distração, ela muitas vezes nos leva a esse lugar. Você está aqui, acordadão, vivendo tudo que Deus tem para você, mas aí, de repente, você começa a se afastar desse lugar onde Deus está fazendo as coisas e se aproxima da janela e te bate um sono espiritual e você começa a perder essa aproximação com as coisas espirituais. A segunda coisa que eu vejo que a distração acaba levando a gente a viver é uma coisa que eu particularmente é... Assim, eu critico nas pessoas, mas Deus está me mudando, Deus está me ensinando a parar de ser julgadora e agora que eu estou grávida, eu estou assim, aí eu não posso mais julgar ninguém. Que é preguiça. horrível, né? Eu sempre brigava com as minhas irmãs em casa, vocês são preguiçosas, vocês isso, vocês aquilo outro, não sei o quê, não sei o quê, agora eu estou super preguiçosa. Eu acho que estou mais sonolenta do que preguiçosa, né? Mas a outra coisa que a distração causa na nossa vida, esse lugar dessa janela causa na nossa vida, é uma preguiça. E eu não sei se você já parou para pensar na sua vida e hoje eu estou querendo te fazer um exercício para você olhar para você, né? Não é para olhar para ninguém, é para olhar para você mesmo. Você já parou para pensar como era o teu fervor quando você se apaixonou por Jesus pela primeira vez? Quando você teve aquele uau, Jesus Cristo me salvou. Você lembra desse primeiro olhar, desse primeiro, dessa primeira batida no seu coração quando você se apaixonou por ele? Eu lembro que quando eu e Samuel, a gente sempre fica conversando sobre isso, né? Quando a gente se apaixonou, nossa, era uma coisa avassaladora de mover céus e terras e uma luta, gente, é uma coisa terrível e eu lembro que eu falava para ele por muito tempo que eu não queria namorar ele, quase uns três anos e aí ele ia, ficava na rua, na avenida do meu trabalho onde eu passava para ir pegar o BRT e aí eu chegava na esquina e eu falava para ele, por que você está aqui? Eu já falei que não é para ficar me esperando aqui. Aí ele, não, estava aqui, estava por aqui. e a gente conversa sobre essas lembranças e a gente ri e a gente fala assim, cara, como é avassaladora a paixão, esse amor quando a gente está sentindo. E aí eu trago isso para a nossa vida espiritual e aí eu fico olhando para dentro de mim e falo, Senhor, será que hoje o meu zelo e a minha paixão pela tua presença é igual ou maior do que nos primeiros meus primeiros dias? Eu lembro que quando eu converti o mesmo amigo que me levou para a igreja, que é uma benção, ele é meu amigo até hoje, o mesmo amigo que me levou para a igreja me falou, um pouco tempo depois que eu converti, ele me falou assim, Rana, você está muito animada, você está participando de tudo, você quer ficar fazendo tudo, todo dia na igreja, vai com calma porque isso aí vai passar. E eu amo ele, né? ele só falou uma bobagem no momento errado, mas aquela palavra dele entrou no meu coração e criou dentro de mim uma reação inversa ao que ele disse. E eu sempre lembro quando eu começo a ficar mais caída espiritualmente, mais preguiçosa espiritualmente, eu começo a falar aquilo que ele falou não vai acontecer na minha vida, eu vou terminar a minha caminhada mais fervorosa do que quando eu comecei, lendo mais a palavra, orando mais, amando mais o próximo, fazendo o meu melhor, servindo as pessoas e aí eu olho para a vida de algumas pessoas, não sei se você tem a honra de conhecer uma mulher chamada Joane Mordock e eu olho para a vida dela e falo é possível, é possível ter mais de 80 anos e ser mais apaixonada pelo Senhor do que 50 jovens que acabaram de aceitar o Jesus, é possível, é possível não cair num lugar de marasmo espiritual, de preguiça, de sonolência, se você quiser, o que você vai viver com o Senhor vai ser melhor e maior do que você viveu nos primeiros dias, amém? O amor e a paixão que está por vir vai ser ainda maior do que o que você viveu nos primeiros dias, eu creio que isso pode ser realidade na sua vida se você quiser, amém? Então, eu falei com você que o primeiro ponto é saia da janela porque a janela é um lugar de distração e quando você está distraído você pode pegar no sono espiritualmente ou então você pode cair na preguiça espiritual e acabar perdendo o que Deus tem para a tua vida. O próximo ponto que eu quero falar com você é volte ao lugar do interesse. Aqui eu quero tomar um pouco mais de tempo porque o senhor falou muito comigo nesse ponto. Eu comecei falando para você que o apóstolo Paulo estava por um dia só naquele lugar, né? Então, provavelmente seria ali a última oportunidade daquele povo ouvir aquela mensagem da boca de um grande homem, um homem que estava fazendo grandes coisas. Só que Êutico, independente de o lugar estar cheio ou não, porque você pode estar pensando assim, pastor, às vezes o garoto estava na janela porque não tinha espaço na cadeira, né? Pode ser, mas e dormir? E dormir? O que defende o Êutico de dormir? Porque se ele estivesse interessado, ele não dormiria. porque de todos aqueles que estavam no cenáculo, apenas um relato de alguém que dormiu. Êutico, aquele que estava sentado na janela. O segundo ponto que eu quero falar com você é volte para o lugar de interesse. Uma das coisas que eu confesso para vocês que mais entristece meu coração na caminhada, desde que eu comecei a caminhar no evangelho era olhar para o lado e ver que algumas pessoas que caminhavam comigo, que se apaixonaram por Jesus comigo, que fizeram um encontro com Deus comigo, a gente tem aquela fotinha do encontro, eu tenho até hoje a minha fotinha do encontro que a gente fez e eu olho para aquela foto e eu penso assim, essa pessoa aqui parou na caminhada, esse outro aqui da ponta ficou no meio do caminho, esse aqui tomou outro rumo para a vida dele. isso particularmente é uma das coisas que me deixa mais triste e a perda do interesse querido, ela não acontece instantaneamente, não é um dia que você vem para a igreja e aí o pregador não é o seu favorito e aquele dia faz com que você perca o seu interesse, não é assim, a perda do interesse é um processo, você vai processualmente deixando de se interessar por algo e eu estou falando especificamente hoje das coisas espirituais. Eu quero ler com você uma passagem que está aqui em 1ª Crônicas 15 versículo 29 que fala assim, aconteceu que entrando a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela e ao ver o rei Davi dançando e comemorando, comemorando, ela o desprezou no seu coração. Mical não tinha interesse nas coisas espirituais e sobrenaturais que Davi estava vivendo. Davi estava lá celebrando algo grande que o povo de Israel estava esperando há muito tempo, o retorno da arca do Senhor e Mical estava observando da janela, ou seja, sem participar da adoração, ela estava observando da janela a adoração de Davi e achou a adoração dele exagerada. Perceba que quem está na janela e não está participando do que acontece na mesa do Senhor vai achar que é exagero o sacrifício que você apresenta no altar de Deus. Quantas vezes na minha casa eu fui chamada de bitolada? Alguém se identifica? Não precisa levantar a mão. Quantas vezes pessoas criticam porque nós dizimamos, porque nós escolhemos namorar de um jeito certo, casar de um jeito certo, ou mesmo que não começou certo, a gente decide consertar depois, a gente decide se sacrificar dessa forma, criar um filho direito, e as pessoas olham para isso e elas desprezam as nossas decisões. Elas desprezam as nossas decisões, mas para o Senhor isso sobe com um aroma agradável, porque a adoração de Davi subiu com um aroma agradável para o Senhor. Não foi o coração daquela que estava na janela que agradou o Senhor, foi o coração daquele que estava lá pagando de bobalhão, dançando e pulando na presença do Senhor, sendo criticado, foi aquele coração que o Senhor disse, esse é segundo o meu coração. esse é o coração segundo ao meu, não o coração do observador, do crítico que não valoriza. Então, querido, eu sei que talvez essa palavra possa soar assim um pouco, poxa, meio pesadinha e tal, mas assim, na nossa realidade de igreja, quantas vezes, assim, a gente não fica vigiando o que as pessoas estão fazendo, mas quantas vezes eu sento assim do lado e a pessoa que está do meu lado, na hora da palavra, na hora da palavra de oferta, na hora do louvor, está olhando o Instagram, está vendo lá, sei lá o que, está vendo o G1, está fazendo alguma coisa e o meu papel não é vigiar quem está fazendo isso, mas eu vou falar isso porque eu já fui essa pessoa que fez isso, só que o Espírito Santo, se você permitir ele tocar o seu coração, ele vai falar o seu coração, não é hora de distrair, não é hora de olhar para as coisas que estão ao redor, é hora de focar no que está sendo apresentado à mesa e todos os dias, um culto, querido, é um banquete apresentado, primeiramente é um banquete, é uma oferta, um altar ao Senhor, mas também é um banquete para aqueles que estão participando, aqueles que estão recebendo, a comunhão é um banquete, o ensino da palavra é um banquete, a adoração é um banquete para que você também se entregue ao Senhor e quantas vezes a gente está no meio desse lugar de adoração, no meio desse lugar santo, onde a palavra é ministrada, não estou falando da pessoa que prega, não estou falando da pessoa que canta, estou falando do que está sendo feito ali e nós estamos passeando lá fora, assim, né, essa é a hora de ir lá comprar o Trident do outro lado da rua, na hora que nós estamos aqui ouvindo a palavra, na hora que nós estamos ouvindo a palavra de oferta, na hora do apelo, querido, o que está acontecendo no nosso meio é santo e se nós não valorizarmos isso, nós seremos achados igual o Mikau, aquela que ao invés de valorizar e honrar o que está acontecendo na mesa do Senhor, ela despreza, ela se desinteressa, então hoje eu quero ministrar essa palavra com vocês porque o Senhor também me chamou a atenção sobre algumas coisas específicas na minha vida que talvez você está desinteressado de coisas que o Senhor colocou interesse no seu coração, talvez você pense ai, meio que eu desanimei com tal coisa, meio que eu desanimei com tal coisa, só que Deus quer dizer para você, não foi você que começou isso, foi eu que coloquei esse desejo no seu coração, porque você está dando para trás, se foi eu que coloquei essa paixão em você, se foi eu que coloquei esse interesse, você acha que você é justo o suficiente para se interessar por coisas espirituais? é o Senhor que coloca isso no nosso coração, é o Senhor e se Ele colocou, trate isso com valor, trate isso com honra e ainda que tenha dificuldades no meio da caminhada, o Senhor vai cuidar de todos os detalhes, amém? Então o que eu declaro aqui antes de prosseguir é que todo desinteresse que houver na sua vida nesse momento, em alguma área que o Senhor colocou na sua mão que esse desinteresse se dissipe e que volte a chama da paixão no seu coração que volte o zelo que volte o fervor que volte a vida que volte a paixão que você volte a ter alegria na salvação que você volte a ter alegria no congregar que você volte a ter alegria em compartilhar uma oração em compartilhar o pão com o irmão em nome de Jesus e que todo desinteresse espiritual caia por terra amém terceira coisa a janela é um lugar de queda ninguém que estava ali naquela sala caiu do terceiro andar só o abençoado do Eutico que foi inventado se posicionar no lugar errado eu lembrei de duas outras pessoas que na história deles na caminhada deles eles se permitiram olhar vamos dizer assim por janelas que não deveriam e aí veio queda na vida deles o primeiro é Davi que eu já falei aqui Davi tem muita coisa positiva mas ele também foi exemplo de coisas bem negativas na história e uma dessas coisas negativas que marcam a trajetória do rei Davi é que um dia ele estava num lugar e decidiu olhar para onde ele não devia e aquele olhar levou ele a pecar aquilo ali gerou uma grande destruição na vida dele e na verdade na família dele inteira e outro homem que me vem à mente a gente não vai ter tempo de ler todas as passagens mas você vai lembrar outro homem que olhou para onde não devia e começou a desejar o que não devia e a sua vida foi totalmente destruída é sanção ele olhou para a mulher que não devia e disse é essa que eu quero e eu quero porque eu quero e ele teve aquela mulher que ele queria e a vida dele foi totalmente estraçalhada porque eles estavam distraídos eles estavam olhando para o lugar onde não devia a janela é esse lugar de queda eu quero que você entenda que o que eu estou falando hoje não é pastora do jeito que você está falando parece até que a gente é robô a gente vai ser sempre super espiritual super de oração super de jejum gente eu sei que isso não existe talvez alguma irmã aí seja fiel a esse ponto mas eu sei que a nossa realidade nós temos dias lá em cima espiritualmente falando mas aí nós também temos dias um pouco mais lá embaixo espiritualmente falando eu também tenho dias assim o que eu estou falando para você é mesmo nos seus dias assim não se posicione no lugar errado mesmo nesses dias assim permaneça no centro do que Deus está fazendo permaneça coladinho com o Senhor coladinho no lugar de comunhão coladinho com seus irmãos porque se você dormir você não vai cair do terceiro andar você lembra da parábola das dez virgens Mateus 25 não está aí não não precisa se preocupar Mateus 25 vai contar a parábola das dez virgens e nessa história você vai perceber que todas as dez dormem sim ou não todo mundo dorme trazendo para o nosso contexto da mensagem todo mundo ali teve uma falinha todo mundo sentiu sono e todo mundo dormiu só que algo diferenciou a história de cinco das outras cinco chamadas as prudentes e as insensatas cinco delas dormiram mas ao ouvirem que o noivo estava chegando elas acordaram e elas estavam preparadas com a botija de óleo cheia as outras cinco insensatas que aqui eu vou chamar de distraídas as que estavam na janela elas dormiram também acordaram mas quando acordaram estavam despreparadas estavam sem óleo estavam com as mãos vazias e ficaram para trás sabe uma coisa que me impressiona muitas vezes nós ficamos distraídos por muito tempo achando que nós vamos ter tempo de consertar nossa vida espiritual com Deus antes do senhor voltar mas a palavra diz que você não sabe nem o dia nem a hora que o senhor vai voltar porque a vinda dele é como um ladrão todos estaremos casando tendo filhos trabalhando montando empresas e quando o olho abrir e fechar o senhor retornará e você não tem certeza de quando vai ser esse dia então qual que é a nossa garantia estar com essa vasilha de óleo cheia todos os dias você caiu no sono você está num momento de fraqueza você está se sentindo mal você está se sentindo desmotivado senhor eu não estou bem eu estou cansado eu quero parar mas a minha mão está cheia de óleo se o senhor chegar eu ainda estou na tua presença eu ainda estou lutando para continuar na tua presença senhor eu estou triste mas na minha mão está cheia de óleo senhor eu estou me sentindo derrotado mas eu estou na tua presença e a minha botija está cheia de óleo tem dia que é difícil tem dia que dá vontade de parar gente eu sei mas não fique na janela não fique no lugar que é o mais distante possível do precipício esteja sempre nesse lugar protegido na presença de Deus e para terminar aqui a última coisa que eu aprendo com essa passagem é desça e abrace aqueles que caíram na pandemia eu sei que você assim como eu conhece alguém que estava aqui congregando com você e durante a pandemia a vida dessa pessoa foi para um lugar de 180 graus inverso né do que ela estava vivendo as vezes eu olho o instagram alguns amigos que estavam dois anos atrás congregando com a gente antes de tudo isso começar e hoje eu fico vendo assim eu falo meu Deus eu não estou acreditando eu não estou acreditando que essa pessoa parou no caminho eu não estou acreditando e o meu coração dói e a palavra do Senhor falou comigo hoje falou Rana desça e abrace quem caiu coloca pra mim de novo por favor o verso 10 diz assim Paulo desceu inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou dizendo não fiquem alarmados ele está vivo se fosse a Rana a apóstola Rana ela ia descer ia falar bem feito estava pregando você não estava prestando atenção olha aí agora que você ganhou é justiça de Deus mas graças a Deus não era a Rana nem era você era um homem de Deus com o coração transformado a natureza transformada ele não deu sermão Rafa ele não falou assim deu mole sabe por que gente cachorro morto não se chuta defunto não precisa apanhar quem tem que apanhar é a gente que está vivo a gente tem que apanhar para não fazer o que não presta mas quem está morto precisa ser curado precisa ser ressuscitado quem está morto precisa vem levanta e eu quero te desafiar hoje a pensar em pessoas ao seu redor de repente da sua família dos seus ciclos de amigos que caíram nessa caminhada de repente por desinteresse por ofensa por preguiça por decisões erradas desânimo não importa porque que ela caiu mas ela está lá caída no chão e eu quero te desafiar a descer até onde essa pessoa está abraçá-la e liberar uma palavra de vida sobre ela crendo que ela vai se reerguer e vai voltar para a presença de Deus eu quero te dizer o resultado não está debaixo do teu poder amém o resultado só quem tem poder para garantir é o Senhor mas nós precisamos fazer isso nós precisamos descer tomar essas pessoas pela mão e dizer olha não foi para isso que Deus te criou eu estou orando por você eu estou te esperando na igreja esse domingo eu estou te esperando na minha casa esse domingo eu estou orando por você eu creio que o Senhor tem sonhos para a sua vida eu queria te convidar a fechar os seus olhos a gente vai orar juntos agora o Senhor colocou algumas orações no meu coração hoje a primeira delas é se você sente que você está nesse lugar você está dentro você está você está aqui você é crente você não você não abandonou a fé você não você não parou a caminhada mas de repente você está meio longe assim do que está acontecendo de repente você está meio despercebido das coisas espirituais e você diz assim hoje eu quero sair dessa janela pastora eu quero ficar mais atenta as coisas do alto eu quero ouvir mais a voz de Deus se você é essa pessoa aqui ou em casa levante as suas mãos em nome de Jesus porque eu quero orar com você toda a cabeça abaixada todo o olho fechado pode levantar com ousadia que eu quero orar por você amém amém algumas mãos pode baixar amém eu também a segunda oração que eu quero fazer é você que se lembrou de alguém que está caído e hoje você quer ser essa pessoa que vai abraçar e levantar quem está morto espiritualmente se você é essa pessoa se você quer fazer esse compromisso agora eu quero que você levante a sua mão e diga assim pastora eu quero abraçar o caído eu quero descer e abraçar alguém que eu estou agora pensando nós vamos orar por esses nomes ainda hoje em nome de Jesus amém pode baixar a sua mão eu não posso fechar nossa noite de culto ao Senhor sem dar uma oportunidade para você que está aqui você que está em casa de você ser essa pessoa que estava caída mas que hoje vai ser levantada pelo poder do Espírito Santo se você é essa pessoa que se distanciou por alguma razão que retrocedeu por alguma razão que ficou no meio do caminho seja por qual motivo for mas hoje você quer voltar para o centro você quer voltar a estar sentado na mesa do banquete com o Senhor e com os irmãos que você levante a sua mão assim também em nome de Jesus alguém essa noite deseja se reconciliar com o Senhor amém aleluia mas alguém deseja essa noite dizer Senhor eu quero voltar para esse lugar da tua presença eu quero voltar esse lugar aonde somos eu e o Senhor Pai desfrutando desse banquete aí em casa se você está hoje respondendo a esse apelo eu te peço que você coloque o seu nome nos comentários um dos nossos pastores vai entrar em contato com você te acompanhar te ajudar nessa jornada queria convidar toda a igreja a ficar de pé vamos orar Senhor Jesus Pai eu te peço em nome de Jesus que nos ajude hoje mesmo a fechar todas as janelas de distração de distrações na nossa vida que nos ajude Senhor a sair da beirada da periferia do teu propósito e correr para o centro do que o Senhor está fazendo nos ajude Senhor a não ficarmos Senhor focados no que está acontecendo a nosso redor e lançar o nosso coração na tua promessa naquilo que o Senhor tem para nós nos ajude Senhor a manter as nossas mãos cheias de botija com óleo para nós estarmos preparados e vigilantes em todo o tempo Senhor eu profetizo sobre a tua igreja sobre a minha vida e sobre essa casa que nenhum desinteresse espiritual permanecerá sobre os seus filhos que os seus sonhos serão reavivados que o coração será renovado que todo o cansaço e peso espiritual hoje está debaixo dos nossos pés e que hoje os planos que Satanás tinha enredando os seus filhos nesse sono nessa distração e nessa preguiça estão sendo todos desatados e quebrados em nome do Senhor Jesus os seus filhos não cairão os seus filhos não pararão eles não desistirão do propósito em nome de Jesus Senhor nós oramos também por cada um que está caído nesse momento querido eu sei que talvez a gente não vá ouvir mas aí onde você está comece a citar o nome das pessoas aqueles que estão caídos e você conhece comece a citar o nome dos seus familiares que não aceitaram Jesus ou que se afastaram aqueles que você conhece que durante a pandemia esfriaram na fé comece a falar Senhor Senhor o Senhor o Senhor é paciente o Senhor é paciente não querendo que ninguém se perca toque a vida deles toque a vida daqueles que estavam correndo na tua presença mas pararam na caminhada chame atraia traga de volta pra tua presença Senhor em nome de Jesus e eu abençoo você que hoje tomou a decisão de retornar pro Senhor Jesus e eu tenho certeza que essa é a maior e melhor decisão da sua vida então eu te convido repita assim comigo em nome de Jesus Senhor Jesus obrigada por mudar a minha história por me trazer para um novo lugar em Deus e por escrever meu nome no livro da vida em nome de Jesus querido que você que tomou essa decisão hoje que você entenda que nunca mais a sua vida será a mesma pra glória do Senhor Jesus vem me visitar hoje aqui eu quero conhecer mais de ti o Espírito vem o Espírito santo o Espírito vem o Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito santo eu quero viver algo novo faz meu coração faz meu coração arder de novo fazendo todo medo fazendo todo medo desaparecer eu quero viver eu quero viver aleluia sim Senhor nós queremos viver algo novo em ti e eu creio que esse novo esse novo está chegando um tempo de alegria no Espírito um tempo de renovo no nosso corpo das nossas emoções um recomeço das nossas emoções um tempo em que as lágrimas vão dar lugar ao riso e ao júvilo na presença do Senhor aquele suspiro de cansaço daquele peso sobre nós vai dar lugar a grandes corridas saltos e pulos na presença de Deus amém em nome de Jesus levante sua mão eu quero te abençoar Senhor obrigado pela tua igreja obrigado porque nós somos o seu rebanho o Senhor é o pastor dessa igreja só o Senhor tem um lugar de trono aqui e nós te devolvemos toda a honra toda a glória todo o louvor nós depositamos em ti só em ti toda a nossa confiança e nós sabemos que hoje o Senhor curou os nossos corações o Senhor curou a nossa mente a nossa emoção e grandes coisas vão vir daqui pra frente em nome de Jesus querido que em nome de Jesus o amor de Deus a graça do Senhor Jesus e o poder a consolação o conselho do Espírito Santo seja com cada coração em nome de Jesus aplauda o Senhor o amor de Deus glória a Deus glória a Deus meus amados que maravilha que Deus está realizando no nosso meio e eu estou aqui de braços abertos pra te apresentar a nossa igreja luz das nações eu sou o Paulo pastor do campus online e é uma alegria recebê-los aqui e saber que você tem nos acompanhado em qualquer lugar do planeta em qualquer lugar em onde quer que você esteja do jeito que você se encontra é possível estar conectado com a gente seja pelo Facebook pelo site lanciante.online ou pelo Youtube e não apenas assistir aos nossos cultos mas participar deles e uma das formas que você pode participar é escrevendo nos comentários pra que a gente possa te conhecer melhor por isso em nome de Jesus não deixe passar esse tempo de Deus na sua vida onde ele tem derramado bênçãos e milagres sobre nós e por isso a Elan tem crescido está fortalecendo e expandindo seus campos e queremos que você venha fazer parte desse momento tão precioso em que a sua vida também precisa ser expandida fortalecida encorajada e edificada esse é o tempo essa é a hora e cabe a você tomar essa decisão hoje decida hoje estar com Jesus com uma família espiritual que vai te acompanhar lado a lado e eu quero te pastorear em nome de Jesus quero te fazer um convite muito especial e não apenas você esteja nos cultos mas esteja conosco junto também nos nossos grupos de comunhão que na Elan nós chamamos de GT grupo de temporada que nem as séries que nós temos são séries por temporada séries do mês são temas temáticos e o nosso grupo de comunhão é grupo de temporada e ali é um espaço onde você pode se abrir e compartilhar experiências e testemunhos tem um bate-papo regado com estudo bíblico e oração é um local de crescimento espiritual e de comunhão profunda esse é o tempo que você tem para que você possa crescer em Deus e crescer com outros amigos e irmãos e você pode conhecer um dos nossos GTs através do nosso WhatsApp o mesmo WhatsApp que você vai usar para escrever novo aqui ou fazer um pedido de oração ou tirar uma dúvida você também vai encontrar um GT seja presencial ou online e é o 21 966 358309 o número está aqui embaixo e eu tenho certeza que você vai encontrar um que se encaixe com o seu perfil e mais uma vez não deixe passar esse tema e continue nos acompanhando e participando ativamente escrevendo nos comentários por isso deixa um like ali no vídeo e ativa também as notificações para que você fique atualizado e receba tudo aquilo que está acontecendo no nosso meio através dos vídeos e através dos cultos e eventos e você não vai ficar para trás não deixe passar esse tempo e essa hora porque a sua vida é você que decide e Jesus está de braços abertos para te receber e te colocar no lugar do seu chamado para que você cumpra a sua missão vem ser Ilan com a gente nós somos luz das nações amando Deus amando você Ilan Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto